I, I love you Sejamos todos muito bem-vindos ao canal No Baile Perfumado Eu sou a Conceição e hoje eu trago uma novidade A revista da Avon, ciclo 8 de 2024 Que tem na capa o lançamento Love You Connected Um buquê moderno de rosas para você se apaixonar na data mais romântica do ano Neste dia dos namorados, sente o poder da conexão com seu amor Sente esse presente Love You Connected Na capa da revista tem a fita olfativa Conheça o perfume Love You Connected Eu senti muita tangerina, gente, uma explosão de tangerina Claro que eu tenho que borrifar o perfume na minha pele para dar minhas conclusões sinceras Na próxima página tem mais pub Sente a conexão desse presente Para quem conversa pelo olhar, até mesmo via tela Não há nada mais poderoso que um presente que conecta Na próxima página Love You Connected Lançamento Um perfume moderno que traz alegria ao seu dia Assim como uma mensagem inesperada de amor Ele é um floral adocicado frutal No topo temos a nota Frutado cintilante com mix de tangerina, limão e pera No corpo, buquê floral traz a essência de rosas e uma faceta amadeirada do olis No fundo, sensação de felicidade Com notas de algodão, âmbar e óleo de sândalo O presente Love You Connected está saindo por R$ 129,90 Que é o perfume e uma sacolinha de presente Lembrando que o perfume tem 75 ml É classificado como um Del Parfum Na próxima página temos mais dois kits para presentear O primeiro vem numa caixa O perfume juntamente com a loção perfumada para o corpo Essa loção perfumada tem 90 ml E esse kit custa R$ 134,90 E vem com um cartão Envie seu recado apaixonado junto com o presente Presente Love You Connected especial Sinta na pele esse amor moderno Loção e perfume transformam o dia a dia em pura conexão Caixa exclusiva O próximo kit vem em uma caixa contendo uma necessaire O perfume e a loção corporal perfumada com 90 ml Gente, achei maravilhoso a apresentação Só não gostei muito do preço que está custando R$ 149,90 Presente Love You Connected Super especial O amor de vocês tem forte conexão em qualquer lugar Vem com necessaire dourada para levar seus queridinhos É isso, gente Mais importante Deixa a tua opinião Tua opinião é muito importante para esse canal Um super beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Brasil